Se você quer que o seu canal tenha relevância no YouTube, você tem que fazer o SEO com backlinks para o seu canal. Talvez você já saiba o que é isso, mas se você não sabe, assista esse vídeo, porque além de te explicar o que é backlinks, eu vou te mostrar na prática como fazer os backlinks e fazer o YouTube recomendar mais os seus vídeos, ganhando relevância dentro da plataforma deles e também em sites externos, que é o que o YouTube pede para você fazer. Quando você vai subir um vídeo para o YouTube, o YouTube praticamente fala para você, faz isso aqui. Na maioria das vezes, e a maioria das pessoas, inclusive nós, não fazia, até que alguém abriu nossos olhos e nós começou a fazer. E agora qualquer vídeo que nós posta aí, ganha logo 50 visualizações, 100 visualizações e já ganha logo de cara mil impressões. Antes disso, nossos vídeos ficavam paradão. Então se você começar a aplicar os backlinks aí, com certeza, o seu canal vai começar a ter relevância mais rápido dentro do YouTube. Se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, deixe um comentário. Mas antes, roda a vinheta, editora. Meu nome é Rildo Amaral e nesse canal a gente sempre vai trazer muito conteúdo para o seu crescimento aqui no YouTube e também aqui na internet. Então, pessoal, o que é backlink? Backlink é toda vez que você pega o seu link do seu vídeo e você coloca em sites externos. Quando você faz isso, dentro da plataforma do YouTube, aqui no YouTube Studio, vai ficar apontando aqui que o seu vídeo está em outros sites. E com isso você também ganha mais relevância dentro da própria internet, dentro do Google e com isso também dentro do YouTube. E o que é que a gente quer? É que o seu canal comece a ser levado para as pessoas certas, né? Para as pessoas que têm interesses no que você quer também. Então, eu comecei a fazer o backlink e acredito eu que ajudou bastante o nosso canal. Então, agora eu vou ensinar a vocês como é que faz isso e penso eu que vai dar uma força grande também para o canal de vocês, beleza? Pessoal, a gente percebeu uma grande diferença quando a gente começou a fazer backlink, que o nosso canal, antes de a gente fazer isso, ele tinha poucas recomendações. A gente vinha aqui, a parte de estatísticas e quando a gente clicava aqui em alcance, o que é que acontece? Aqui está com 1.2 mil impressões. As impressões não passavam de 100, de 200 impressões. Demorava 2 meses, 3 meses para dar 100 impressões, 200 impressões. Só que daí a gente começou a fazer o CEO, né? O CEO normal que as pessoas ensinam por aí. Que daqui a um dia eu vou ensinar, se Deus quiser também. Mas o que a gente começou a perceber que fez mais diferença foi quando a gente começou a ter o tempo, né? Uns 3 meses. E principalmente quando a gente começou a fazer o CEO com o backlink. A verdade é que quando a gente começou a fazer o CEO com o backlink, a gente percebeu uma grande diferença no desempenho do nosso canal. Principalmente nas tags, né? Nas tags que eu vi a maior diferença. Se você observar aqui, em detalhes, esse vídeo nosso está sendo bem recomendado. E um dos motivos é por causa que tem tag classificada. Quando eu subi esse vídeo, ele tinha acho que uma ou duas tags classificadas, que já era muito bom, graças a Deus. Quando você tem tag classificada, o YouTube recomenda mais os seus vídeos. Então, mas o que acontece? Se você não mostrar para o YouTube que você está se esforçando, que você está tentando fazer com que o seu link chegue para mais pessoas, demora mais essa tag classificada. Então, o CEO com backlink, ele vai te ajudar a classificar tags. É claro, o mais importante é que as pessoas cliquem no seu vídeo. Mas, se ninguém clicar, ele vai dar uma força aí e o seu canal vai conseguir sentir mais relevância aqui dentro do YouTube com o tempo. Então, eu vou te mostrar como você vai fazer os backlinks agora. Se você prestar atenção, é que o seu vídeo do YouTube, o YouTube já está pedindo para você fazer o backlink. É que nós, às vezes, a gente... Pelo menos eu tenho bastante dificuldade, às vezes eu não leio as coisas. Então, eu tive que comprar um curso para a pessoa me informar dessa realidade. Quando você clica em compartilhar, aqui você copia. E você cria a conta, compartilha aqui e aqui. Mas o mais importante é os sites externos que eu vou te mostrar agora. O site externo que é muito bom, que é esse site do Cora aqui. No site do Cora, as pessoas ficam por aqui, contando suas histórias e elas interagem. Você pode ver aqui, bastante voto positivo, que é uma coisa de like, comentários. Então, se você postar alguma coisa aqui que for do interesse dessas pessoas, elas vão curtir e elas vão até assistir o seu vídeo no YouTube. E você vai ganhar mais relevância fazendo dessa maneira. Então, mas como é que a gente faz para fazer um post aqui? Aqui você tem a opção de perguntar, responder e publicar. O seu canal do YouTube é aqui. Mas eu vou te mostrar que você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui, você clica aqui na área de pesquisa e coloca YouTube. Eu pesquisei algo que faz mais sentido, YouTube de visualização. Já aparecem aqui os tópicos, você vem e clica aqui. Eu vim aqui e pesquisei e já tem alguém que postou aqui, alguém inteligente que está fazendo isso. Ele pegou e já compartilhou a ideia dele aqui. E ele já teve 63 votos, já teve um comentário. Então, o que você pode fazer aqui? Você poderia vir aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, você copiar o seu link e você vir aqui embaixo e colar o seu link. O ideal é compartilhar um vídeo do mesmo assunto. Esse só foi um exemplo. Adicionar comentário. Eu não vou fazer isso, mas é só para vocês terem uma ideia. Mas se vocês não quiserem vir aqui, vocês podem só contar a história. Para você só postar o seu link aqui mesmo para as pessoas verem também, que as pessoas vão ver com o tempo, é só você vir nessa casinha aqui, e logo em seguida você vem aqui e publicar. E você simplesmente pega o seu link e cola aqui. E já vai aparecer aqui o seu link. Quem quiser aprender a fazer o que você está falando aqui, ela já vai clicar e vai no seu canal no YouTube. Mas se ela simplesmente curtir, já está ótimo que vai fazer o algoritmo entender que isso é importante. E ele vai ver que o seu link está sendo relevante dentro da internet, dentro do Google. Depois você vem aqui e só copia o seu título, cola aqui e publica. Só isso. Outra maneira também é você vir no site do Medium. Eu já publiquei o meu aqui. É só você vir aqui e escrever a história. Você precisa criar um cadastro primeiro, mas é só colocar o Gmail praticamente ali e pronto. E já dá uma opção de você escrever a sua história. Você vem aqui em cima, no título, e coloca o seu título aqui. É só copiar e colar. Depois logo em seguida você vem aqui nesse maisinho, clica no maisinho. E vem aqui nesse espantinho, clica nele. Vem aqui no seu canal no YouTube, copia o link. E depois por fim você cola aqui. E depois você dá um Enter. E pega de novo o seu título. E você cola aqui. E publica. Vocês também podem fazer no Google Site. É muito importante fazer no Google Site. É só você clicar aqui. Google Site. E você vem nessa primeira opção aqui. Você clica aqui. E depois você vem aqui nesse maisinho. Clica nesse maisinho. Você precisa estar conectado com o seu Gmail. Estando conectado com o seu Gmail, está tudo certo. Você vai conseguir. E aqui em cima você novamente coloca o título. Depois logo em seguida você vem aqui. Aqui em incorporar. Você vem em compartilhar. Incorporar. Copia aqui. E você cola aqui dentro do seu código. E próximo. E depois você só coloca inserir. Aqui você pode colocar mais para o lado. E depois você só vem aqui em publicar. E aqui você coloca o endereço. Por exemplo, você pode colocar no seu canal. Colocar Rio de Maiar. Tem que ser tudo minuto. Não pode ser maiuto. Publicar. Fazendo assim você já tem três backlinks. Cora. Médio. E agora o Google Site. Por fim, você pode compartilhar no Twitter. É só você se conectar no Twitter. É bem fácil aqui no Twitter. É só você ir aceitando o Gmail. Essas coisas. Você já criou uma conta no Twitter. O seu link. Somente o seu link. Você vem em compartilhar. Aí você vem aqui. Escreve um tweet. Copia e cola. E tweet. Por logo em seguida. O que você pode fazer? Você pode dar um retweet. E você pode falar para as pessoas. Pessoal vida. Assim. Curta isso aqui. Incentiva as pessoas a interagir com você. Pode incentivar as pessoas a curtir pelo menos. Dar um tweet. Que já é importante. O YouTube também leva em consideração. Quando as pessoas clicam. Ela vai saber a idade das pessoas. Se elas têm interesse ou não no seu canal. Aí é só você dar um retweet aqui. Colar de novo. Não quer só fazer isso. E aí vai ficar aqui embaixo. Pessoal muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.